Agora vamos para a vinheta! 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 Caralho! Essa é a nossa vinheta de transição para o outro programa. Entendi. Gostou? Ficou ótimo. Se quiser algumas dicas lá para o programa de vocês. Essa parte mais técnica. A gente ficou com preguiça de fazer uma vinheta gráfica. A gente decidiu fazer isso. É mais fácil a gente ficar gritando aqui. O público adora. O público adora. Ele está de fone ainda. O pessoal adora. Vamos fazer de novo? Vinheta! Vinheta! Atenção, vinheta! É a vinheta! Vinheta! Xablau! Xablau! Vinheta! 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 Bem-vindo! Bem-vindo ao Xablau do Moína Guest! Vinheta! Começou um outro programa totalmente diferente. Totalmente diferente. E o pessoal que está assistindo a gente desde o começo deve estar se perguntando o que é essa caixa misteriosa aqui em cima da mesa. Ó! É uma caixa muito misteriosa. Porque é uma caixa misteriosa com o logotipo do YouTube. É isso mesmo. E tem uma outra coisa que tem a logo do YouTube. O quê? A toca. A toca do YouTube também. A toca do YouTube. Então, Letícia, com o YouTube na cabeça. Então, nesse pós-programa aqui, nesse bate-papo aberto com vocês, nessa resenha, temos algumas coisas para acontecer. Temos os jingles do debate para prefeito do país. E aí, pessoal, você que é um cidadão consciente, bem informado, já sabe que está rolando o debate, está rolando a eleição para prefeito do planeta. Prefeito do planeta. Sim, é importante. Está rolando, é muito importante. A gente está no segundo turno. Segundo turno, que por enquanto temos dois candidatos, que é o Zóinho e o Chocolate. Ótimos candidatos. Sim. E hoje vamos receber os jingles da campanha, porque teremos... Quando que vai ser o grande debate? Eu não sei, o Silas está falando comigo, não estou entendendo nada. Eu vou falar ao vivo aqui mesmo, que estamos no Xablau. Fala, Silão. Porque a internet está ruim, eu vou trocar de cabo aqui. Ah, beleza. Avisa. Ele ficou fazendo gestos para mim, como se eu entendesse os gestos dele. Eu não entendo nem quando ele fala, imagino quando ele faz gestos. Então ele vai trocar a internet aqui para nós. É isso aí. Caiu para mim também aqui o LivePix. Voltamos, pessoal. Voltamos. E tem LivePix, hein? LivePix que chegaram meio no final sobre o tema do programa, mas ainda dá para a gente ler aqui no Xablau do Jonathan Souza. Ele falou, uma que precisa ficar careca para deixar de ser vilã. É Isabel Veloso. Meteu tanto golpe que a história do câncer, que até o câncer está sendo questionado. Que vacilo. É, mas ela não inventou o câncer. Só deu um... Leonardo. Só um... É. Só deu uma... É. Você é a favor do câncer? Não, não fala. Rezemberg de nada. Eu acho que não. Não, óbvio. Ele é coerente. Tivemos também o César Costa. Qual que é o babado aí? Acabei de voltar. Ô, Rafa. Ô, Rafa. Bem-vinda, Rafa. Tava falando que você está muito bonita hoje. Você está muito divertida. Muito empolgante. Muito empolgante. Adiante. E não está careca. E não está careca. É mais importante. É verdade. A Rafa está ficando descolorida, né? Está estranho o cabelo dela. A Rafa está ficando... O quê? Cinza? Não, o cabelo dela está mais... Não, preto. Ele está rosa bebendo as pontinhas. Está ficando adulta, né? Ele está natural. Está ficando adulta. Mas eu já comprei tinta, eu vou pintar. Ah, tá. Eu nem percebi que o cabelo da Rafa estava natural, porque eu nunca soube a cor natural do cabelo da Rafa. Verdade. Caralho. Nem eu. Estou descobrindo agora. Está descobrindo? É castanho médio. Ó. Eu também nunca descobri mesmo. Destreza. Então, quer mais que não é tempo? Vamos revelar. Tem live pics. Tem mais live pics. O superchat do Walter Nogueira, que perguntou se a toca de couro do Klaus tem a logo do YouTube também? Essa não tem. Não tem, não. Não tem, não. Dói para fazer, né? Dói, né? Dói para fazer. Eu não vou fazer, não. Ó, o Cesar Costa mandou live pics e falou, se virar a cabeça do careca de ponta cabeça, ele parece o rachacuca. Lembra do chacoca? Lembro. Lembro. Nossa, referência meio distante essa. Boa. Mas vai voltar agora, hein? Voltou já. Voltou, voltou. Fico de audiência, até. É? 100%. A Globo apostando na Regina Cazé, fazendo papel de cobre dos boletos. Tomam chaves para você. Eu queria assistir esse negócio só para ver se é tão dolorido mesmo. Ah, deve ser. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Acha para nós que a gente assiste, cara. Eu no stream. Eu preciso tomar uma para aguentar. O Globo Play. Ah, cara. A gente falou que tem o QR Code na tela, esse programa de hoje. Nem falamos no começo, né? Falamos. Falamos? Não no começo, mas falamos. Mas vocês já sabem que tem o QR Code na tela. Tem o QR Code. Escanei com a câmera do seu celular. Não é o aplicativo do banco. Vai com a câmera. Vai ter lá para você deixar a sua mensagem ou áudio para a gente. Link na descrição também. Aí manda. A gente vai interagir. Tem mais live pics aí? Por enquanto não. Por enquanto não. Então vamos falar aqui dessa caixa aqui? Vamos. Seguinte. Vai ser igual o João Kleber fazer um mistério. Não vamos porque a gente quer esfregar na cara do nosso público um minutinho. Daquela chorona do caralho lá. Você que fica chorando, sua ingrata. Que isso? Ai, porque eu ganhei uma toca. Que puta lixo. Não é um lixo, cara. Você tem que agradecer o reconhecimento, sua puta. Que isso? Calma. 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 A mais brava do nada. Se eu estuvei te mandar essa touca, você ia ficar feliz? Eu ia adorar. É. Para ele? Para esconder essa careca aí. Então você tem que mandar mesmo. Não, não é por isso. É porque eu tenho frio. Ah, sim. Então é o seguinte. Para quem acompanhou o MoídaCast aí há uns tempos, a gente fez umas lives verticais. Sim. Participamos de uma proposta do YouTube aí. YouTube Bootcamp. É isso mesmo. E fizemos umas lives. Participamos de tipo um curso e um concurso do YouTube para melhorar as lives nossas. Que são maravilhosas. Nossas lives são perfeitas. Poucos problemas técnicos, né? Nada. O YouTube até falou, olha, em vez de melhorar a live de vocês, o YouTube precisa estudar vocês. Para melhorar o YouTube. Para melhorar. É outro nível. É, sim. Lógico. Então a gente... A gente deu um curso para o YouTube. Sim. E estamos enviando esse prêmio aqui para o YouTube, ó. Essa caixa aqui. O YouTube... Se é a gente que tem que enviar alguma coisa para o YouTube, eu vou enviar uma piroca gigante. Que isso? Que isso, Silvio? O YouTube está... Semana que vem... Semana que vem os irmãos... Irmão... Como que é o nome do irmão do Google lá? O dono do Google? Irmãos... Pê o logo. Irmãos de YouTube. Isso. Isso. Os irmãos... Os YouTubers lá. Irmãos Castro. Brothers. Irmãos Mário. É, eles vão... Eles vão fazer um unboxing da caixa que a gente vai mandar para eles. Enfim. Vamos revelar o que mandaram? O YouTube vai mudar o nome do YouTube. Você sabe que o YouTube, você também é criador de conteúdo, você sabe, o YouTube com a mão ele te cumprimenta, te oferece um prêmio e a outra na sua bunda, ao mesmo tempo. Apertando. Ao mesmo tempo. É, ele manda aí, né, coisas, caixas misteriosas para a gente abrir e ao mesmo tempo ele tira a monetização das nossas lives. Instantaneamente, assim que a live começa. Toma isso. Então, mas graças ao YouTube agora nós estamos transmitindo duas lives ao mesmo tempo, que é a live horizontal e a vertical. É, duas lives para desmonetizar. É. Você que acompanha pelo celular ou pelo feed do Shorts, do Shorts não, do Shorts, você consegue ver a gente também na vertical e ver o chat também ao vivo lá, é bem legal na vertical. Enfim, resumindo... Uma live de quatro, um de pé e outro deitado. Live de quatro, um de pé e outro deitado. É isso mesmo. É isso, entendi. Tá certo, tá certo. Bom nome, vamos começar a chamar de lives de quatro do Muita Guerra. Gostei. Entendi. Aí eles mandaram para a gente essa caixa, recebemos hoje, vamos mostrar para vocês aqui o que recebemos. Faz suspense, Cleber. Faz suspense. Como que eu faço suspense? Eu ensino. Coloca a música, fica de suspense. Olha lá. Tem tambores? O louco. E não, o YouTube acertou o botão. Na hora que eu abri e falo, para, 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 para. Eu vou abrir devagarzinho. Dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom. Você quer zoom também, cara? Tá bom. Dá um zoom devagar. Dá um zoom lento, zoom lento. Vai, vai. Zoom lento, zoom lento. Para, 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 para. Vamos lá, galera. Olha só, olha só que emoção. Adrenalina. Olha que bonito, que beleza. Olha só. Eita, senhora. Que alegria. Que alegria. Esse troféu. Cuchitos. Cuchitos, né? Cuchitos. Hum, que delícia. Cuchitos, câncer. Recebemos esse troféu aqui. Tem uma cartinha aqui que eu vou ler para vocês aqui agora. Leia. Sei que todo mundo quer ler. O Bootcamp chegou ao fim e queremos celebrar sua incrível jornada. Sua dedicação e engajamento ao longo dessas oito semanas foram inspiradoras. blá, 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 blá. E, claro, relembrar que ela é blá, 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 blá. Parabéns mais uma vez, blá, 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 blá. Continua evoluindo e até a próxima. Aí, valeu, YouTube. Eu adorei que eles assistem a gente mesmo, né? Até homenagearam o zoinho aqui, ó. É, colocaram o zoinho. Homem, é bonitaço isso aqui, ó. Vai lá para o nosso... Lindo. Vai lá para o nosso... Para o nosso... Para a nossa estante de... Para o nosso... Estante de troféus. Mas aí, ela é toda personalizada, não é só a fachada, não. Olha, olha que bonito. Todo tablauzístico. Bonito, hein, cara? Ablauzístico. Bonito. Obrigado, YouTube. Gastou. Agora, tira os strikes nossos, por favor. Tira. Por favor. Eu vou deixar aqui na mesa agora. E essas músicas que eu uso são todas autorais, tá bom? Eu paguei um alemão para fazer todas essas músicas. Sim, um trompetista, né? São todas nossas, tá? Pior que tem a cara do Muí disso aqui, bonitaço, hein? Porra, obrigado, YouTube. Valeu mesmo, de coração. Obrigado. Valeu a pena demais receber a touca. Valeu a pena. Valeu a pena. E agora, câmera no Klaus, Silas. Cheetos. Cheetos na cara. É isso, ó. Come, Klaus, isso. Sabor pepa. Mas tem gosto mesmo, Klaus. Não tem? Cara, isso aí dá... Você vai ficar calvo na hora. Dá um câncer instantâneo. Dá um câncer. Não, é de milho. Que delícia. Qual é o gosto, Klaus? Tem gosto de Cheetos mesmo. Ah, tem. Não me dá gatilho, Klaus. É verdade. Ou pior que é, mano. É verdade. Eu juro pra você que tem gosto. Tem gosto. É salgadinho? Tem. Eu já comi também. Sabe aquelas notas de chulé no final? A primeira coisa que o Silas fez na hora que ele abriu a caixa foi comer um, sem mancada. Não, eu não comi um. Mas isso aqui chama. Você dá aquela mastigadinha, bicho. Ah, vamos servir pros convidados? A gente põe num potinho. Verdade. Bota aí. Vocês querem, hein? Um Cheetos? Aceita um Cheetos, hein? Querem experimentar? É ecológico. É ecológico, é. Um pouquinho de química só. De isoporzinho, mas... Um pouquinho de radiação. O Brás tava mandando mensagens aqui no chat. Não é alimentício. E ele falou o seguinte. Chato pra caramba o programa da Regina. Em alguns momentos ela fala blá, blá, blá. Tô dentro. E olha pra câmera. É o bordão dela. O bordão! Vamos fazer isso num Guida? Nossa, deve dar dor. Devo criar um bordão. Qual que é o nosso bordão? Vamos. A gente compra uma câmera de 5 mil reais a mais. Só pra ter uma câmera focada no rosto de alguém. Daí a gente olha pra câmera na hora. Tem o bordão do chocolate. E fala, tá quase saindo. Tá quase saindo. É isso aí. Falando em chocolate, vamos pôr o jingle do chocolate. É isso? Verdade. Vamos. Vamos pôr, vamos pôr. Põe o jingle do choco aí. Vamos fazer enquete também pra saber o resultado parcial. A pesquisa, não é? A pesquisa. É, a pesquisa. Ó, intenção de voto. Choco, quem você quer pra prefeito do planeta? Do planeta. Põe aí, Silão. Prefeito do planeta. Tô fazendo aqui. Que isso, velho? Olha só. Caralho. Ele dançando. Estiloso o choco, hein? Um gingado único. Ó, ele dançando sem uma perna, cara. O cara é o defensor mesmo do país. Do planeta, aliás. Dois pra lá e dois pra lá, né? Rapaz. É o musical da Disney, isso. Foi a Rafa que fez, cara. Rafa cantou. Com ele a terra vai ser muito bem. Ah, sim. E aí, chat? Deu uma empolgada nesse candidato? O pessoal falou aqui no chat que tá melhor que muitas campanhas que usam fundão. É, manos? Aí, ó. Uma campanha sem fundão. É. Muito bom. É. Boa. Boa. Se colocasse um tapa-olho no chocolate, ele ia parecer o Nick Fury. É verdade. 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 Bem lembrado. Se colocasse uma touca vermelha... O Cissa. Então, galera, não perca, ó, o embate do século. Muita gente tá pedindo... Ó, muita gente que acompanha o MuidaCast pede essa treta há muito tempo. Vamos resolver na política, que é como se deve resolver os problemas sociais. Nas ideias, né, Cláudio? É isso. Nas ideias. Nas ideias. O embate de ideias. Semana que vem, ao vivo. E os dois vêm com projetos incríveis, cara. Sim. É, então semana que vem vai ter o MuidaNews, o MuidaCast e depois o Debate. Tá bom? Quarta-feira que vem. Não perca. É isso mesmo. E temos o jingle do... Vai ser incrível. Decore os jingles aí pra vocês cantarem no chat na semana que vem. Pelo amor de Deus. Tem do zoinho também, né? Tem do zoinho também. É, vamos subir no Spotify. Vamos subir no Spotify. Quero campanha política aí pra apoiar, porque a gente vai premiar os vencedores. Faz um Wind Banner do... Ou vencedor, no caso. O Wind Banner dele tem um pé só mesmo. A verdade vai ficar igual. Funciona. Vamos colocar as bandeiras. Vamos fazer santinhos. Tem mais live pics aí? Não. Então vamos... Manda não. Coloca o do zoio. Vamos pôr o do zoio, então. Manda live pics aí, galera. O que vocês acharam do jingle do Choco aí? Pô, bonitaço essa placa do Bootcamp, hein? Obrigado, YouTube. Vou até levar pra mim. Hã? Outra vibe. Ele faz amor. Não. Meu amigo tão especial. Com seu jeito engraçado, único e genial. Trazendo alegria a todos em Taubaté. Está de coração e fé Solinho de Taubaté Seu sorriso é um raio de sol Descendo amor e felicidade Fazendo o bem Sem olhar a quem Solinho de Taubaté Você é mais que um presente Sua luz brilha forte Em cada riso que traz pra gente Solinho de Taubaté Seu sorriso é o que a gente quer Solinho de Taubaté Seu sorriso é o que a gente quer Solinho de Taubaté Seu sorriso é o que a gente quer Esse vídeo circulou nos grupos de Taubaté Sim O chefe está ouvindo a gente, Silão? Galera, vocês nem sabem Mas isso aí viralizou em Taubaté Que vocês não tem ideia Como que era o nome do grupo lá? Taubaté das Antigas Parece que ele morreu, mas viralizou Gostaram do nada disso aí Eu falei, nossa, o que aconteceu? Parece um texto de luto, né? Esse homem merece ser lembrado Logo, ele está vivo Agarrando a Darcy e tudo No Teatro Metrópole Você está viril? Está, está com disposição, né? Eu senti que o Zóim é mais do povo O Choco é mais intelectual mesmo Eu senti o Zóim mais ser um candidato de visão Verdade Mas o Choco está sempre um passo adiante E aí, Chete? Agora é com vocês Semana que vem o debate A enquete está acirrada, hein? Está acirrada Está acirrada nada Eu estou rendendo, né? Eu estou fingindo Não, mas o pessoal vê a enquete É a verdade Queremos a verdade As preliminares apontam que o Choco está na frente Mas agora, depois desse jingle maravilhoso Começa a fazer ali os primeiros contundentes Votem, votem Lembrando Agora é uma pesquisa Porque semana que vem A enquete vai estar valendo A gente vai começar a enquete Para o prefeito do planeta? Não Não, porque o planeta não merece gasto de papel, né? Vamos, pelo amor de Deus Vamos salvar o planeta É verdade Precisaria de uma impressora muito grande também Tipo, é a que fez o troféu É a que fez esse troféu Ó, ninguém está mandando live pics Vamos embora Vamos embora, então Ah, pessoal Então, é o seguinte Para quem assina aqui o MoidaCast Lá pelo moidacast.com.br O programa continua Nós vamos ter agora o episódio secreto Mas para você que não assina Hoje é tchau, pessoal É tchau E voltamos, então Quarta-feira que vem E às sextas-feiras Não se esqueçam de conferir lá No seu player de áudio favorito Porque tem o Fala Carniceiros Boa Um programa onde a gente liga para você Então é nóis Até mais Isso mesmo Até a próxima, galera Valeu, falou Tchau 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 Tchau